Eu fiz alguns vídeos no canal falando do Finch e várias pessoas comentaram que eu tenho inveja dele. Será que eu tenho mesmo? Eu decidi fazer esse vídeo pra gente tirar essa dúvida. Vou falar pra vocês, viu? O quê? Não dá. Não dá o quê? Não dá, não. O quê? É muito bom gosto, cara. Hã? Pra um homem só. Como vocês estão me marcando aí e dizendo o tempo todo que não tô igual mulambo, eu acho que vocês estão entendendo algo errado, mas muito errado. Tem que me marcar de bermuda, cara. Quem? Quer dizer que não tá igual mulambo? Quem? Tem problema de cabeça? Tem problema de cabeça? Calma. Você iria pra uma reunião de bermuda? Qual o tipo de reunião? Deixa eu ouvir você falar. Qual reunião? Você iria pra uma reunião de bermuda? Tipo uma reunião de família, assim? Hã? Iria ou não pra uma reunião de bermuda? Qual reunião? Você já me viu em alguma foto que não seja numa praia de bermuda? Eu não olho com as fotos. Por que você tá me marcando? Ah, tá falando com outra pessoa, né? Você iria pra uma reunião... Deu uma travada aí, viu? Não, não iria, não. Você iria pro primeiro encontro com uma garota de moletom? Não. Até mesmo pro segundo, pro terceiro? Não. Pro décimo quinto encontro? Então, é surdo, hein? Me marcou um c*** hoje de moletom. É, ele é problemático. Ele tá falando sério. É, é. É, esquisito. Então, mas... Ok, Finch. Aparentemente, aí, pela sua maneira de falar, você é um cara da postura, você é um cara do charme. Então, será que eu tenho inveja disso? Dá alguma dica aí de beleza. O segredo pra ter o cabelo assim, é nada mais, nada menos do que óleo de garopa. Beleza? Você quer uma nota de 100, tem um peixe nela, garopa. Você passa aqui, ó, duas vezes por dia. Nossa, que bosta. Ok, essa dica ficou estranha. Outra dica aí. Eu tenho uma estratégia de pegar lingerie, ok? Trazer... Eu roubo a lingerie, ok? Pra depois eu virar e falar, olha, se você quiser vir pegar de volta, tá aqui. Olha o local. Pronto. Aí a gente consegue um upsell, né? Caraca, isso é um upsell do sexo. É um upsell do sexo. Caraca. É um modelo de funil. Entendeu? Caraca. É um modelo de funil. E deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu perguntar aqui, mano. Você lembra de quem é essa nandiria que você é ser da pessoa? Lembro. Na verdade, às vezes eu esqueço. Aí eu cheiro. Aí, caralho. Lembro de eu... Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Ok, achei bacana essa ideia de upsell aí. Se alguém quiser, basta comentar aí que eu explico o que é upsell. Mas considerando a minha ex, então... Bem, indica até que bacana, mas voltaria bem longe de eu ter inveja de você por causa disso. É assim, cara. Eu me sinto até mal porque eu... Cara, eu não me senti nada emotivo quando as pessoas estavam falando que eu senti inveja. Eu fiquei, na verdade, pensando. E tipo, você... Tiago, você fica triste com facilidade? Chora com facilidade? Choro, sim. Choro. Principalmente quando me pedem pix aqui no Instagram. Olha só. Só de pensar hoje eu tô chovendo. Ok. Isso também ficou estranho. Eu posso ter inveja, então, porque você é um cara talentoso. Então, por exemplo, o pessoal fala muito da minha voz, né? Fala que eu tenho uma voz que lembra, às vezes, um locutor, um dublador e tal. Então, cara, pode ser inveja do seu talento. Então, faz alguma dublagem aí pra ver isso. Chega. Eu acho que não daria um dublador muito maduro. É, eu percebi isso também, realmente, como dublagem não ficou muito legal. Mas, cara, no começo também eu não narrava os vídeos tão bem assim pro canal. Mas, tenta, tenta novamente, vai. Novamente aí. Não me faça querer dublar algo de novo, tá? Eu não vou fazer isso. Ele sente a dole. Sente a dor. Ele sente. Sente na certa. Sem anseio. Teu cuna reta. Meu pau sem freio. Ixi, meu Deus. É, pessoal, eu ainda não consegui chegar em um senso do porquê eu tenho inveja do Finch. Mas, coloca aí nos comentários que eu faço uma parte 2 do vídeo do porquê eu tenho inveja. Porque, realmente, eu ainda não consegui entender porquê eu tenho inveja dele. Então, é isso. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho